Deixa só te explicar Temos que conversar Se entende bem ou mal Aqui não é quem tem razão Vamos falar com curação Deixa de falar mal Na briga não põe mais sal Vamos evitar só Chore você já sabe Teu caso é com ganas a ver Tudo tava tão bom Até você estrangar Não tua culpa ninguém Mas a culpa não é em mim Teu caso é com ganas a ver Você gosta de pra lá Isso é cultural Prolonga a discussão não é normal Infinito o brilho do menstrual Pra não te ofender Você é especial Mama me deixa ver Ai papa me deixa ver Se vou Você fica Se vou Você fica Mama me deixa ver Ai papa me deixa ver Se vou Você fica Se vou Você fica Deixa só te explicar Temos que conversar Se entende bem ou mal Aqui não é quem tem razão Vamos falar com curação Deixa de falar mal Na briga não põe mais sal Vamos evitar só Chore você já sabe Teu caso é com ganas a ver Tudo tava tão bom Até você estrangar Não tua culpa ninguém Mas a culpa não é em mim Teu caso é com ganas a ver Você gosta de pra lá Isso é cultural Prolonga a discussão não é normal Infinito o brilho do menstrual Pra não te ofender Você é especial Mama me deixa ver Ai papa me deixa ver Se vou Você fica Se vou Você fica Yo, 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 yo Mama me deixa ver Ai papa me deixa ver Se vou Você fica Se vou Você fica Yo, 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 yo Eu, eu, bewe Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu, eu Eu, eu,е Seão Se foda Se 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 Controlo não tem Humildade não tem Mamã me deixa ver Aí papá me deixa ver Se vou, não se fico Se vou, não se fico Mamã me deixa ver Aí papá me deixa ver Se vou, não se fico Se vou, não se fico Just another track You know how we do, right? King 7